Após recebermos as uvas nos teclas, as uvas são nomeadas para o supósito de fermentação. Aqui, vamos adicionar as luveduras. As luveduras selecionadas respeitam integralmente as características das uvas da nossa região de mercado. A fermentação dos vinhos títulos dura normalmente entre 7 a 14 dias úteis, com controle total de temperatura de fermentação. Após terminarmos o processo de fermentação, retiramos o vinho na sua totalidade e as massas que ainda irão ser prensadas e retiradas o restante de vinho. Do resultado da fermentação, surgiram estes vinhos títulos, com uma cor bastante acentuada e de aromas e sabores bastante intensos.